Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Prime Drones no Atacado, e hoje vamos falar desse novo lançamento mundial Altel Evo Max 4T, um drone que custa aproximadamente R$ 46.000. Com o preço desse drone você compra esse carrão que você viu aí na Tumbnail, mas também com os recursos que ele tem é para ser caro mesmo. Um drone de muitos recursos tecnológicos que vou falar aqui nesse vídeo. Altel Evo Max 4T, um líder em inteligência de drones. O Evo Max 4T traz tecnologias poderosas e autonomia avançada para os usuários. O Evo Max 4T avalia ambientes complexos para criar trajetórias de voo 3D em tempo real para evitar obstáculos inigualáveis. O Evo Max 4T é tão portátil quanto capaz. Descoberta de caminho autônomo. O autonome em dia do hotel coleta dados ambientais circundantes e planeja rotas de voo 3D através de ambientes complexos como montanhas, florestas e edifícios. Os casos de uso incluem reconstrução rápida de cenas 3D, vigilância de segurança pública, inspeção industrial e levantamento de terras. Navegação em ambiente de GPS negado. Sensores avançados permitem que o Evo Max 4T navegue dentro de estruturas endurecidas, subterrâneas ou em ambientes sem GPS. Identificação e rastreamento precisos de objetos. Com base na tecnologia de reconhecimento de inteligência artificial da Altel, o Evo Max 4T pode identificar e bloquear automaticamente diferentes tipos de alvos, como fontes de calor, pessoas em movimento ou veículos, e obter rastreamento de alta altitude e coleta de dados para aplicação da lei. Sem ponto cego. Evitando obstáculos máximo. O Evo Max 4T é o único drone comercial que combina sistemas tradicionais de visão binocular com tecnologia de radar de ondas 2mm. Isso permite que o Altel autonome em um dia integrado do Evo Max 4T perceba objetos de até 0,5 polegada, eliminando pontos cegos e permitindo a operação em condições de pouca luz ou chuva. Antes de continuar o vídeo comente aí abaixo o que estão achando do Evo Max 4T e não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Bora continuar o vídeo. O Evo Max 4T usa módulos avançados de controle de voo e algoritmos especialmente projetados para combater a falsificação de RFI, M e GPS. Isso permite que o Evo Max 4T voe com confiança perto de linhas de energia, estruturas críticas e em áreas complexas. Capacidade do drone Evo Max 4T. O Evo Max 4T redefine a portabilidade com sua poderosa plataforma e design para todos os climas. 42 minutos máximo de tempo do voo. 23 mil pés ou 7 mil metros de altura. 19 quilômetros de faixa de transmissão de imagem. 43 quilômetros por hora. Velocidade máxima. Resistência ao vento nível 12. A primeira tecnologia de rede e malha da indústria de drones. O Evo Max 4T apresenta o novo sistema Ameshi, permitindo comunicação, conexão e colaboração autônomas entre drones. Forte anti-interferência, o Evo Max 4T pode se comunicar perfeitamente com outros drones nas proximidades, ao contrário de uma estrutura em cadeia tradicional. Se um único drone falhar ou sair inesperadamente, todo o sistema se auto-organizará de forma independente e continuará a transmitir informações críticas. Mais especificamente, o drone está equipado com uma câmera telephoto de 48 MP com zoom óptico de 10 vezes, zoom digital de 360 vezes e um sensor CMOS de 0,5 polegadas. Então você obtém uma câmera grande-angular de 50 megapixel com um sensor CMOS de 1,1,28 polegadas e resolução de vídeo de 3840 por 2160. E finalmente a câmera infravermelha com resolução de 640 por 512 e distância de alcance de 19 quilômetros, dados da Hotel Robótica. Com preço de R$ 46 mil no dólar de hoje, o Evo Max 4T foi projetado principalmente para operações como busca e salvamento, suporte a combate a incêndios, mapeamento e inspeção em ambientes de alta interferência como áreas urbanas. É por isso que a Hotel certificou-se de incorporar a prevenção de obstáculos omni-direcional, bem como recursos, triantie interferência, RFI, MGPS, na aeronave para garantir a segurança e a estabilidade do voo. A Hotel também enfatiza rapidamente que o Evo Max 4T é o único drone comercial disponível atualmente para combinar sistemas de visão binocular tradicionais com tecnologia de radar de ondas milimétricas. Como tal, os sensores de autonomia integrados do drone com classificação IP43 à prova de chuva pesada. O Evo Max 4T pode perceber objetos de até 0,5 polegadas, eliminando pontos cegos e permitindo operações em condições de pouca luz ou muita chuva. Realmente um drone para uso extremo, requintado de tecnologia luxo e design moderno alinhado. A Hotel Robótica não economizou em recursos tecnológicos para fabricar esse drone. É teremos um grande desafio entre a Hotel Robótica e Di nessa briga de gigantes do mercado mundial de drones. E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele super like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo extraordinário cheio de tecnologia com amigos, seus amigos droneiros, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!